Eu acho que com o tempo o efeito fica mais potencializado. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu ganhei essa sacola cheia de produtos. Muito obrigada, foi uma pessoa da família que me deu. Estou segurando esses produtos para usar com vocês, não abri, não usei nenhum ainda. Então, se você tem curiosidade e conhece alguém que gosta, fica aqui até o fim do vídeo. Tem um tônico, tem dois cremes, um diurno e um noturno. É porque essa luz minha é muito forte. Temos aqui um demaquilante, um creme, um foaming de limpeza ao barulho. Esse creme aqui, noturno, para os olhos. Eu vou ver direitinho antes de usar, mas eu acho que ele é noturno, ativador de juventude. Eu sei que esse produto aqui, já tem algumas resenhas na internet, dizem que ele é excelente, esse produto aqui. Eu vou dizer a vocês se ele é excelente mesmo, viu? Fica aqui no vídeo até o final. E aqui também um Lash Idole. Idole, eu acho que fala assim. Desses produtos que tem aqui, eu já vou usar dois. O sabão Nated Limpeza. E vou passar o tônico, muito cheiroso minha gente. Um cheiro bem suave, transparente. Tá vendo? Vamos ver agora o que é que ele faz. Pronto, voltei. Compraria, aprovado. Aprovado. Por quê? Porque a textura que ele deixa na pele, a pele fica bem lisinha, sequinha. Bem sequinha, bem lisinha. Ainda tá um cheirinho aqui. Um cheirinho bem delicado. E minha gente, tem o principal de tudo, né? Considerando o preço. Você passa um pouquinho, ele rende muito. Fica muito boazinha a pele, minha gente. Vamos agora pro tônico. Vamos abrir e ver a textura. Não tem aquelas coisas de vovó, da avó, da gente. De flores é esse cheiro. É um cheiro comum pra gente. Cheiroso também, mas é um cheiro familiar. O outro não. Ele é um pouquinho gel. Ele não é líquido, líquido. Eu acho que é só fazer isso aqui. Eu já senti tônicos com o mesmo efeito. Agora, eu não sei realmente a parte química, né? Porque ele pode fazer mais alguma coisa de hidratação que justifique esse preço. Mas eu compraria. Mas ele seria, tipo assim, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu compraria. Se eu tivesse dinheiro sobrando. Agora, esse aqui é o Serum Regenerador. Tem protetor solar. 30. Então, ele dá a sensação de levantar, firmar. E manchas escuras, ele corrige com o tempo. Eu vou passar logo aqui. Vou sentir logo o cheiro aqui. Textura. O cheiro. Textura, ok. Considerando que ele tem proteção solar. A oleosidade, ok. Textura, ok. Olha as oleosidades no rosto, ok. Porque até onde eu sei, a partir de uma certa quantidade de proteção solar, não tem como não ficar um pouco oleoso. O cheiro fica desejável. O lifting, o lifting. Você sente que tá firme. Aí você sente que a pele fica assim. Não é mágica, não é nada demais também. Mas talvez isso precise de mais tempo de uso do produto, né? Eu tô só testando de uma vez só, também não posso falar muito. Com o tempo, certamente, ele deve tirar essas manchinhas. Agora eu vou pra um noturno. Vamos experimentar um noturno. Esse é cheiroso. Então, provavelmente, o que dá o cheiro não tão bom desse diurno é o protetor solar. Talvez. Ó, agora. Essa aqui, ela é mais rosinha. Essa aqui tem um cheirinho mais enjoado. Essa aqui tem um cheirinho bom. Que é que ele promete. Esse é lifting e firmar. Ele não promete tirar as manchinhas. Vou passar aqui. Se bem que eu já passei outro, né? Só pra eu sentir. Esse é o primeiro momento do vídeo. Ele é muito mais agradável. Mas a pele fica com vista, né? Gostei. Gostei do que vi. E este aqui, para os olhos. Esse aqui, para os olhos, ele promete também firmeza e levantar. Agora, é uma coisa importante. A gente acha que os cremes para os olhos é a mesma coisa. Se a gente botar um outro. Mas não é. A gente pode até colocar. Tanto que tem um vídeo aqui que eu coloquei um hidratante de corpo para o rosto. Porque eu estava sem, né? Eu não queria usar esse aqui até abrir com vocês. Mas não é a mesma coisa. Porque o tipo de célula, pelo que eu entendi, do que eu já li, das coisas que eu acompanho. O tipo de célula aqui é diferente. Ela é bem mais assim, delicada e fina. E até para o produto fazer efeito e entrar, ele precisa ter uma composição diferente. Às vezes até as moléculas mais partidas para ele poder entrar. Um creme para os olhos faz diferença e é necessário se você puder ter. Se você não puder, eu, quando eu não tenho, quando eu não tenho aqui em casa, eu coloco o hidratante mesmo. É entre os dois o cheiro. Normalmente, creme para os olhos, você pode passar só um pouquinho mesmo. Passar aqui. Ele absorve bem. Quando vocês forem passar, minha gente, não arrastem o dedo não, viu? Até maquiagem mesmo. Evitem fazer isso aqui para passar as coisas. Porque uma vez é ok, duas vezes é ok. Três, começa, né? Quatro. Aí vira o vício e a pele que é levinha, que é fininha, vai ficando toda esticada. Então, os três cremes estão aprovados. Eu compraria. E agora, para usar esse, o booster, eu vou lavar de novo com isso aqui. Vou lavar. E vou usar de novo o tônico. Por quê? Porque esse aqui é o mais famoso de todos. E eu faço questão de usá-lo com a pele limpa, que eu quero ver como é que vai ficar. Pronto, lavei o rosto. A textura, dá para ver? Não gostei, não. Ele deve ter um monte de produto químico. Certamente benéficos para o rosto, mas o cheiro não é bom, não. Só um pouquinho. Vou passar aqui, minha gente. Porque, assim, depois de uma certa idade, né? O rosto, o pescoço também sofre, sabe? Olha, eu recomendo. Eu sei que a gente pode colocar a maquiagem aqui e o produto é bom. Ele entrega o que promete. Eu entendo isso. Porque ele deixa com esse vício. A textura, um pouquinho, já cobre o rosto todo. Eu acho que com o tempo de uso, o efeito fica mais potencializado. Então, aprovado. Eu compraria, compraria, com certeza. Por último, não menos importante, porque é um dos produtos que eu mais gosto. A máscara. Pincel. Olha o tipo de pincel. Está aprovado, mas eu não estou vendo nessa amostra nada que seja diferente das várias coisas nacionais que a gente tem, ou que a gente compra com um preço mais acessível. É isso que eu quero dizer. Compraria todos eles, sim. Mas, no caso do tônico e do rímel, eu já usei produtos que entregam da mesma forma, né? E o tônico com a ressalva de que eu não sei a composição química e não uso continuado. Mas a minha primeira impressão aqui do vídeo, para esses dois, a impressão foi essa. Que existem produtos que entregam tão bem quanto com um custo menor. Os outros você consegue sentir a diferença bem marcante. Principalmente o gel de limpeza e o booster. Muito obrigada por terem assistido essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Porque se vocês pensarem em comprar algum desses produtos, que são produtos caros, vocês já podem ter uma ideia, mais ou menos, de como é que é. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!